Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu sempre me perdi Foco! Força e fé Muito boa noite São Paulo Eu sou DJ Zala Eita o show do Projota Põe em cima, mão pra cima E faz barulho Mão pra cima, mão pra cima Eita Projota Projota Eita Projota 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 Eita Projota 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 Beito! Cê tá preparado, irmão? Senhoras e senhores do Brasil Cinco, quatro, três, dois, um O grande, o grande, o grande, o único Com vocês, com vocês Vem, vem, vem Aquece o motor Vai voar, abre o capô Pra causar, a gente faz o que quer A gente faz o que quer Se você faz minuto de paz Pra cada dez horas de guerra Tive que ser forte demais Pra derrar minha mãe nessa terra Acho bom vocês cuidar da saúde Vai dar tilt no seu miocárdio Talvez não é D4, meu nome é Romar Não você chamou Roberto Bat Louco, louco Quando eu fiz eu vi meus e meus Já vem me disseram que era louco, louco Para vocês, só vai passar comigo E remar no microfone Nunca vai te dar um troco, louco Acho louco que eu meti o louco E calei todos eles de vez Hoje eu tô limpo O meu terceiro disco de ouro Invenciando em todos vocês E você Só por se vocês apostavam Todas suas fichas Abre o capô Vem pra dançar A gente faz o que quer A gente faz o que der Com o que tem Vem que vem Coloca sua mão pro ar A arte de meteu É a arte de meteu É a arte de meteu É a arte de meteu Louco, louco Tava fácil demais pra vocês A gente nem tinha postila Seus amigos eu levavam a manchera Os meus carregavam oitão na mochila Dão um no presente, moleque de mim Vem que vem Vem que vem Pula, 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 pula É a arte de meteu É a arte de meteu Louco, louco É a arte de meteu Louco, louco É a arte de meteu Louco, louco Louco, louco A vida é sacrifício Fechar os olhos e se entregar Por isso é difícil Mas vai se acostumar Um sofá Talvez um vício Vai te acomodar Eu prefiro um precipício Pra me ensinar Vou Regressão Faz barulho nesse caralho Pô Muito boa noite Muito boa noite Muito boa noite Quero agradecer do fundo do coração A presença de todos vocês Aqui nesse momento Nesse espaço pra curtir meu show Muito obrigado Vem de coração A todo mundo que acompanha meu trabalho Há muito tempo Quem conheceu há pouco tempo Quem nem gosta de mim Mas ficou aqui Mó satisfação Mais ainda pra você Aí, na moral Amo vocês Eu tenho uma colinha aqui Quero agradecer algumas pessoas Todos nós devemos agradecer a eles E agradecer especialmente O Pedro Muito obrigado Pessoal da limpeza Que vai limpar a bagunça Que nós vamos deixar aqui Uma salva de palmas Pra toda organização Faz barulho nessa porra Certo moleque Aê Quando eu tiver problema Com a minha loja virtual Eu tô fudido mesmo Eu tenho que contratar os caras Que estão Tá ligado Haroldo Contrata os caras Que nós vamos tomar umas fraudes Lá no bagulho Lá e fudeu Vamos botar essa rapaziada Pra trabalhar, caralho Vamos botar essa Cês tão felizes? Gosto assim, caralho Cês tão felizes nessa porra? DJ Faz parte, sente saudade Lembra quando eu te ligava Mandava mensagem E te convidava Pra fazer uma viagem Só que eu não tinha nada Só tinha coragem E a gente se encontrava E namorava na laje Eu te contava o que eu fiz Sonhos neurosos por mim Que eu tinha no peito Um coração vagabundo Eu te pegava de jeito Te causava um efeito Até sem o olho virar Virar, virar Dia desses eu te levo pra te dar Só te libero no outro dia de novo Minha defesa de rua te faz pirar Desde o ano que eu sou seu 2016, meu Cê viu? Não sou só eu É geral, já é natural O mundo se perdeu Ninguém se apega Só se pega Todo mundo louco Ah, que saudade que eu sinto De 90 e pouco Vamos ser o moletom rasgado E vem correndo pra cá Sei que o mundo tá complicado Então vamos descomplicar Vamos lá mostrar pra esse povo Qual o jeito certo de amar Minha mão grudada na sua E não grudada no celular Sei que é tenso de acreditar Sei que ninguém mais dá valor Mas a gente já tem hoje ainda Não acerto se entregar por amor Peço mais amor Mais amor Por favor Aqui saudade de você Debaixo do meu corpo Faz parte sentir saudade Faz parte Faz parte Faz parte Sentir saudade De você Mais parte Sentir saudade Faz parte Faz parte Sentir saudade De você Passando aí check Ei! 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 É você! Eu tenho um ponto de avançar a gente Mas eu sempre vou avançar a gente Eu não sou o amor, é fraco demais Amores fracos não merecem o meu tempo Não vale Simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim Da minha vida se foi Então me fiz assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Não sou um Indiana Jones então Sem aventura vou Só tinha conhecido gente louca E tinha medo de um eu te amo Sai da minha puta E um dia ele saiu E eu gelei, te olhei, você disse Eu também sou eu Maluca o suficiente pra gostar de mim Corajosa o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado e te encomendado Quero ver geral cantando assim Ela me disse E eu me disse E eu me disse E ela me disse E ela me disse E eu me disse E eu me disse Mas que saudade de você Debaixo do meu cobertor Que saudade de você Debaixo do meu cobertor Eu sei que sobre nós, tudo é sempre bom Com o prazer, que bom, quando eu te vi, tava tudo tão chato Pode afastar a gente, mas o tempo afastar A gente ama porque nosso amor é trato demais E amores fracos não merecem o meu tempo Gera, 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 Gera Imagina, o que que você faz pra ser assim? Imagina, pode se olhar no espelho e diz assim? Imagina, não sei o que dizer pra te ver Ainda, mas o meu risco pode ser assim Exagerado já era, não tô mais sozinha na pista Avisa pra ela que eu já fui, mas eu ia ver essa pista Só quero uma casa no mar, tenho uma boa razão pra sonhar Com o cachorro, um gato, vou virar o prato, uma mão pra gente vê-la Tava perdido aqui, cê veio me salvar Eu sou o eterno, a bem diz, você me dá uma aula Na mata do céu da terra, eu me acalma O que você, eu vou na mão pra se me introduzir Tô linda, o que que você faz pra ser assim? Imagina, quando se olhar no espelho e diz assim? Imagina, não sei o que dizer pra te ver Tô linda, mas o começo pode ser assim Tô linda, o que que você faz pra ser assim? Tô linda, quando se olhar no espelho e diz assim? Tô linda, não sei o que dizer pra te ver Tô linda, mas o começo pode ser assim Existe o seu fantasma e todas as canções no mundo Eu não saberia falar sobre a luta por todo mundo Sei que no fundo só quero algo puro Só sinto em você no seguro Me sinto segura, já posso pensar no futuro então É, você é minha, me amei, me amei Até já desenconei, das vezes que me enganei Eu vivi da bagunça, até já cansei Não sou Jorge e Matheus, mas eu também sosseguei As tuas mãos pra cima, por favor Só quero te enganar, eu tô muito feliz Te permitir o que? Sentir Eu ouvi o de javão pra me inspirar, pra te escrever Ouvi, chegou, voar, clica, aprender sobre você Ouvi Roberto Carlos pra saber como fazer E amanhã vocês vão ballップ e exerce pra essa puta vida Ô tira, o que que você faz fazer assim Ô tira, quase o seu olhar no espelho diz assim Ô tira, não sei o que dizer pra te ver Mas o começo pode ser assim Ô tira, o que que você faz fazer assim Então tira, quase o seu olhar no espelho diz assim Ô tira, não sei o que dizer pra te ver Mas o começo pode ser assim Então coloca a mão pro ar, coloca a mão pro ar E mais a energia positiva já pra cá Coloca a mão pro ar, coloca a mão pro ar Quem curte, rico, rosa Eu nem sei, tá bom Ele não tinha nada, então também não tinha bem O papel da cor faz um bom trabalho, amor O homem que não tinha nada, nem que eu tinha voltado Sete horas na manhã, o sorriso mudou O homem que não tinha nada, tinha o trabalho Com o espelhão limpando aquele chão sem fim Mesmo que alguém sujasse de propósito a suar Ele sorria alegremente e dizia assim O ser humano é falho Hoje mesmo é falho Ninguém nasce Então me deixe tentar O ser humano é falho Hoje mesmo é falho O homem que não tinha nada, tinha mais sete Marinhão, marinha, marinha e creio seu redor Tinha nove, uma doce e outra dezessete O de quarenta sempre foi o seu avó maior O homem que não tinha nada, tinha mais problema Um dia que os pés não foi tornada a sua luz Subiu um pote experiente, fez o seu esquema E mais a noite reforçou o pedido pra Jesus O homem que não tinha nada, seguiu sua trilha Mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente Ligou pra casa pra dizer que amava sua família Acho que ali já presenteia o que venha na frente E o homem que não tinha nada E o homem que não tinha nada Enquanto o outro homem que não tinha nada Mas esse tinha uma faca Queria um pouco que ele tinha, ou seja, nada Agora dói, dói, é que na banha te ataca E o homem que não tinha nada Agora já não tinha vida Deixou pra trás dois filhos e sua mulher O povo queimou o pneu, deixou a bebida Escrevendo as fotos, saudade do Josué O ser humano é Canta aí Hoje o tempo é valente Ninguém vai se saber Ninguém Não me deixe tentar Me deixe tentar você Mais barulho do assim, DJ! É só ele, não vem mais nenhum não, hein caralho Oh, 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 oh Eu digo clear, vocês dizem sayo Clear! Clear! Eu digo clear, vocês dizem sayo Clear! 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 90% eu não vi no que que mas que é bom 90% eu não vi no que viva meu bom Agora eu vou falar pra vocês um bagulho Melhor do que eu fiz agora então Eu posso te ensinar pra vocês um bagulho Não tem certeza que não tem atenção que há No negócio nem negócio de dizer É bom É bom É bom É bom É bom Eu digo CLEAR, vocês dizem CLEAR CLEAR, CLEAR, CLEAR Eu digo CLEAR, vocês dizem CLEAR CLEAR, CLEAR, CLEAR Aqui é CLEAR CLEAR Deixa a luz para dar dois desespero Aqui é CLEAR CLEAR Eu digo CLEAR, vocês dizem CLEAR CLEAR, CLEAR, CLEAR Eu digo CLEAR, vocês dizem CLEAR CLEAR, CLEAR, CLEAR Mais barulho nessa porra, caralho Ai, cês tinham o nome do rap já aí, né? Cês tem o nome do MC Residente na casa, tá ligado É isso mesmo, faz barulho pra cês mais de uma vez Client, eu digo Client, vocês dizem Seu Client, Seu, Seu Se você curte o show, depois cê manda um e-mail Sabe quando eu chego, eu chego logo no incenteio Puta que pariu, esse projeto é fogueteiro Faz barulho nessa porra, porque eu sou guerreiro Barulho se você curte, eu sou dos maranqueiros Barulho se você curte, eu sou o primeiro dos verdadeiros O sol tá ligado na cidade, tem tudo boeiro É puta que pariu, isso não era por dinheiro Representando o meu, eu não faço isso o tempo inteiro Só mando o pé na vida, porque eu sou cristalheiro Cê gosta dessa porra, porque eu faço o tempo inteiro Barulho das guerreiras, barulho dos guerreiros Cê gosta dessa porra, porque eu faço o tempo inteiro Aita eu faço o tempo inteiro Aita eu faço o tempo inteiro Verdiga Projota Verdiga Projota Diga ela só que é paz É filme de ação 视馬 de sinais Política obrigada Cinco milhões toca na килoteira do foco Pela felicidade, pela vontade Hoje ela só tem paz 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 Porque são fãs pra cinema e jornal Hoje ela só tem paz 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 O que você escreveu? O que você escreveu? Fierceiro Toquizeira, é isso. Aê! 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 Tem gole estirote, mora na na piora, E gante com seu resfono, Vem despreche, é tarde, vem esfumar, Quem dá lançar, Seu rodo do peito pra chave, tá então vai. Gante pro que eu já me sujo, Simbação, só as panelas no fogão, Suas chinelas sem cordão, Sua favela, seu colchão, Sua cinquela podridão, Seu cabelo sem lição, Sua radeira no expulsão, Seu rodo, seu ganha-pão, Sua fuga é pro seu sermão, Sua comemoração. Celular, aqui vou te falando, mas isso não vai precisar, Cê tá ligado, vai acabar a bateria do seu celular, E não importa, porque o Projota, ele sempre vai continuar, Cê tá ligado, vem com alegria, Porque quando eu faço a rima, mano, não acabo a minha bateria, A mina trouxe o CD do mano, Vou falando aqui pra você então, desse jeito que eu tô cantando, Cê tem uma caneta, pra eu autografar, Então dá essa caneta, passa logo isso pra cá, Abre essa porra aí, por favor, e pega um encarte, Que eu vou autografar tudo que eu fiz na minha arte, Tá ligado mesmo, eu só tô fazendo minha parte, Um dia minha rima vai chegar até em Marte, Caralho é desse jeito, e isso é meu orgulho, Se eu cantar em Marte, os marcianos faz barulho! Sua caneta tá ruim! Ainda não acabei, aqui vou te dizer, Será que alguém pode me emprestar um RG? A mina que já trouxe logo a habilitação, Eu vou representando e ela já tá na minha mão, Cê tá ligado mesmo, sabe aqui não tem vexame, Todo mundo aí faça barulho para Viviane, Ô Viviane, eu não vou dar vexame, Eu sou da Zona Norte e eu nasci lá no Lausanne, Caralho, moleque, Zona Norte tá na casa, Sabe é desse jeito a nossa rima cria asa, Aê todo mundo quando chega na segunda, Acorda cedinho e vem aqui pra Barra Funda, Pra poder trampar, e assim que a gente faz, Representando mais a Viviane só quer paz, Ô Vivi, aqui vou falar só pra ti, Representando eu vou seguir, aqui vai evoluir, Aê me diz uma corada aqui pra eu te falar, Caraca, vou falando aqui, não sou babaca, Puta que pariu, eu rimo pra caralho, Depois cê manda um salve pro meu sogro, Seu Rubens Ramalho, cê sabe é desse jeito, Bato no peito, representando, Eu sei quem fala pra ele que eu não sou perfeito, Eu não sou perfeito, mas com certeza eu estaria melhor, Se eu que fosse seu prefeito, Puta que pariu moleque, aqui sem preconceito, Tô representando e mostrando o meu conceito, Por vocês eu olho pra vocês, bato no peito, Então faz barulho mesmo, mas mantenha o respeito, Puta que pariu, isso vai crescer mano, Representando todo mundo tá gostando, Cheguei aqui e vou saindo de pé, Representando como eu faço com foco, força e fé, Se você curte essa parada, faz barulho, se não é Zé Mané, DJ só tá batido, eu vou cantar mulher, Tá lá, ele ligou pro mal e foi pra o esparecer, Ladeu no meu fornão, Quase que eu sinto gosto quando eu lembro dela assim, Tá gravando um DVD aí já né? Tá gravando um DVD aí já né? Ele disse que não tá bem, Fez o meu olho brilhar, dizendo que tá fora e calhar, Os problemas tão demais, Capaz de se jogar no mundão, Se não me enxergar, não tenho mais, Se não me enxergar, não tenho mais, Se não me enxergar, não tenho mais, Até o unicórnio tá cantando mano, Até o unicórnio sabe a letra, Levanta a mão, levanta a mão, Levanta a mão, levanta a mão, De coração mulher, Cê sabe o que eu vou te dizer? Seus problemas tem que resolver, Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, Porque hoje eu vou te fazer mulher, Cê sabe o que eu vou te dizer? Seus problemas tem que resolver, Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, Porque hoje eu vou te fazer mulher, Ela é um poço de qualidade, defeito e cada jeito dela é uma emoção Toda mulher causa um efeito que esconde pro seu corpo perfeito É só convite pro que ela tem no coração Ela disse que Fez o meu olho brilhar dizendo que tá fora em casa Porque os problemas são demais Capaz de se jogar no mundão Sem noção nenhuma do que pensou faz Eu disse então, meu bem Cê sabe que eu sempre te quis Que bom ver eu me procurar Se quiser, ensa-la, vai ficar a vontade Por quê? Porque hoje eu vou te fazer Por quê? Cê sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã E hoje eu vou te fazer Todo mundo, por favor Uma salva de palma pras mulheres presentes hoje E uma vaia pros machistas Uma vaia, uma vaia pros machistas Se eu demorar, me espera Se eu te enrolar, me empurrar Se eu te entregar, aceitar, se eu recusar Me surrar, se eu sussurrar Escuta, se eu balançar, segura, se eu gaguejar Me entende, se eu duvidar, me jurar Se eu for só teu, me tenha Se eu não for, me larga Se eu te enganar, me escova Se eu te trair, me flagra Se eu merecer, me bate, se eu me mostrar Me beija, se eu te zoar, me odeia Mas se eu não for, me der, mas se eu não for Se tu não tá, me lembra Se tu não tá, me vem Não tá legal, não for, me pergunto o que é que tem Tu diz que tá tranquila, mas eu sei que não tá Não tá bolada, filha Vamos desembolar Se eu te amo e sente, se eu te tocar, se a sanha Se eu te olhar, sorrir Se eu te perder, me ganha Se eu te pedir, me dar Se for brigar, pra quê? Se eu chorar, me anima Mas se eu sorrir, é por você, mulher Você sabe o que eu vou te dizer Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Por quê? Porque hoje eu vou te fazer Você sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Por quê? Mulheres são o que são E não o que nós queremos que elas sejam Por isso, mulheres são a razão E a fração do mundo que os homens mais desejam Perfeito Você sabe o que eu vou te dizer Todo mundo, todo mundo vem batendo palma Pra gente cantar bonito Todo mundo, todo mundo, todo mundo Bate palma e canta alto Você sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Bem mais alto, vai Hoje eu vou te fazer Mulheres Você sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Mais Hoje eu vou te fazer Aê concorrência, chora, caralho Faz barulho Faz barulho Vem 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 Deitador Sou trabalhador Envolvente valor Minha cor Não me atrapalhou Se você tem um sonho Levanta a mão Levanta a mão E diz assim Vem Vai, vai lá Não tem medo Não tem medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Você vai transformar O mundo a seu redor Mas não vacila Moleque de Vila Moleque de Vila Moleque de Vila Não vacil contigo Moleque de Vila Moleque de Vila Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado Fui diferenciado, homenageado, premiado pelos homens Por Deus abençoado, aviso o Rony Que hoje é nóis, não tem show, tô sem voz Se o Danilo não colar, vou buscar de Crohn Se o Maqui chegar, grita o magrão, liga a mó fusão Tem churrasco, sem fiasco, tiro espinha do salão Já cantei com o Anubral, band rock com o Elion Com o D2, com o MV, tem um abraço no chão Aprendi a fazer freestyle no buzão Hoje é o mesmo freestyle, só que a gente faz no conto da piada Hoje eu acordei chorando, porque eu me peguei pensando Será que lá de cima a minha velha segue me olhando? Será que se me olhando ela ainda tá me escutando? Será que me escutando ela ainda tá se agulhando longe tanto faz? Putaria tá demais, mas ninguém se liga mais Mas ninguém respeita os pais, mas pra mim tanto faz Porque ainda tem racionais, pra quem quer diferente Tem o Oriente, hi-kais, raps nacionais Rostos diferentes, mesmos ideais Salve, sabota, e todo rap se lorosa Os magro gostam de ir, no do iten Vigar ou pra janta, vai estranhar a mulher E na praça, vai fazer uma cota Vem dos 16, tô aqui, outra vez, vou sorrir Vou cantar, vou seguir, vou tentar, conseguir Se quer falar, vou falar daí Mas meu público grita, não é do que? Já é dois, fuge, fuge, fuge Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo